Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu hoje tenho aqui uma notícia muito importante acerca de vírus zumbis que estão sendo descobertos na Sibéria. Eu quero dizer a vocês que no meu canal Atalaya Verdade Libertará, eu tenho feito traduções de vídeos da Celestial e lá nestas coleções de vídeos dela que tenho feito, ela mostra visões, portanto ela revela a nós visões e profecias que o nosso Pai Celestial deu a ela acerca de pessoas tornarem-se zumbis e não é preciso dizer exatamente o que é que está causando porque todos nós já sabemos o que é. Vocês estão compreendendo? E agora eles dizem que na Sibéria eles descobriram vírus zumbis. Também quero dizer a vocês que eu tinha feito uma coleção de vídeos de zumbis em que o CDC tinha uma grande verba, uma verba separada para em caso de haver ataques zumbis. O que é que eles sabem que nós não sabemos? Eu não sei o que é que eles sabem que nós sabemos, mas o que eu sei é que nós já sabemos algo que eles pensem que nós não sabemos. E eu tenho a certeza que vocês sabem muito bem o que é que eu estou falando. Eu vi por então aqui este jornal que fala desta tal descoberta de vírus zumbis. Aqui está, olha, cientistas revivem. Eles, os cientistas, há que revivem. Um perigoso zumbi de 50 mil anos de idade de permafrost sibiriano na Sibéria. Eu quero dizer a vocês que quando eu vi isto aqui assim, esta parte aqui assim de gelo, um círculo muito bem feito, lembrei-me de um vídeo que eu, não sei se vocês se lembram, visão e mensagem vinda do Altíssimo, em que eu vi um campo de gelo na Suécia e alguma coisa aconteceu que naquele campo parecia que fosse cortado um círculo e muitas pessoas tinham morrido e pôde não ter nada a ver com isto que está acontecendo agora, mas vamos então ler aqui o que está acontecendo. Isto aqui faz-me logo lembrar o mesmo, até a foto que eu escolhi e tudo na capa daquele vídeo é exatamente isto aqui. Diz então assim, olha, portanto, os zumbis ainda não deram o salto da tela do cinema para as ruas das nossas cidades. Pelo menos não oficialmente, no entanto, inúmeros especialistas a muito alertam sobre esta possibilidade e a verdade é que são incontáveis parasitas zumbis em outras espécies. Embora a preparação para o ressurgimento dos mortos-vivos possa parecer um pouco exagerada, vimos novas doenças surgirem constantemente, então, pensar em como nos preparíamos para o apocalipse zumbi é uma excelente decisão para estar preparados para o pior. Tenha a mente que o número de pessoas que poderiam ser infectadas com tal coisa do zumbi dependeria em grande parte da eficiência da transmissão. Por exemplo, a raiva é transmitida por uma mordida, mas não é tão eficiente a ponto de causar uma grande epidemia nas pessoas. Mas o que os cientistas não sabem é como a raiva pode reagir a um vírus antigo que reviveu. Então, dizem aqui que o vírus zumbi ressuscitado, pesquisadores ressuscitam, ressuscitam. Eles, os pesquisadores, os cientistas a que reviveram um zumbi, vírus zumbis de 50 mil anos de idade que estava adormecido no permafrost, o permafrost é o solo que foi continuamente congelado por 2 e mais anos consecutivos. 2 anos é o mínimo. Algumas áreas na Sibéria foram congeladas por milênios desde a última idade do gelo. Aqui estão os vírus. No entanto, à medida que as temperaturas globais continuam a subir, este solo antigo começa a descongelar. Além de emitir gases de efeito estufa, o permafrost contém uma diversidade inexplorada de micróbios desconhecidos, muitos dos quais chamados extremófilos, que podem sobreviver em condições extremas. Cientistas do Centro Nacional de Pesquisa Científica da França descobriram mais de uma dúzia de vírus arcaicos. A descoberta perturbadora foi descoberta entre núcleos de gelo na Sibéria. De acordo com a revista digital Newsweek, uma pesquisa preliminar, descobri 13. Ai, mas que número tão significativo. Pois é, já não bastava eles nos laboratórios e está fazendo o vírus a tudo a vapor? E vocês sabem muito bem para que é. E agora aparecem estes 13 vírus, nunca antes vistos, e que estavam adormecidos no gelo há milhares de anos, e atualmente estão sendo ressuscitados. O Pandora vírus, um vírus de 50 mil anos de idade, foi ressuscitado por pesquisadores. No entanto, esta não é a primeira vez que os cientistas descobriram vírus antigos trancados sobre o gelo. Os mesmos pesquisadores descobriram um vírus de 30 mil anos congelado no permafrost em 2014. Ah, que interessante. Em 2014, eles encontraram aquele vírus e depois veio o vírus para aí. Isso é algo para coçarmos na cabeça. E confirmaram que ele ainda poderia infectar criaturas depois de todo este tempo. Mas agora eles estão descongelando os 13 novos vírus para analisar a sua influência na saúde pública. No entanto, a descoberta apresenta uma ameaça potencial muito séria e preocupante para o planeta. Produtos químicos e bactérias presas no permafrost e na terra, permanentemente congeladas, são liberadas quando o gelo derrete e descongela. Isto está se tornando o mais comum, um resultado de mudanças climáticas e pode envolver a liberação de vírus mais antigos que não conhecemos. E o pior de tudo, os especialistas alertam que estes vírus zumbis podem ser mortais para as pessoas, que alguns já tiraram vidas. Após um surto de entragem na Sibéria, em 2016, uma criança morreu e muitas outras pessoas foram hospitalizadas. Agora, os pesquisadores deste estudo recente dizem que o vírus revivido só afeta amebas. Estes organismos unicelulares estão tão distantes dos seres humanos que não há risco de disseminação viral entre a ameba e nós. Mas a pesquisa fornece evidências de que outros vírus podem reviver depois de permanecer adormecidos por milhares de anos sobre o permafrost do Ártico, indicando que o descongelamento deste solo congelado poderia representar uma séria ameaça para a humanidade. Tais vírus nunca infectarão uma célula imuna porque a evolução de cerca de um bilhão de anos separa as células imunas da ameba, disse Jean-Michel Claveris, professor da Geogenómica e Bioinformática da Faculdade de Medicina da Universidade de Hengs, Marcella e diretor do Instituto Mediterrâneo de Microbiologia, que liderou o estudo na Newsweek. As diferenças acumulativas no funcionamento das células humanas versus as células de ameba tornam estes vírus incapazes de infectar os seres humanos. A verdade é que os cientistas nem sequer sabem os efeitos que estes vírus antigos poderiam ter sobre a população. Talvez estejamos realmente diante de um virgem bil-real que transforma a ficção em realidade. Quero dizer a vocês que se você ainda não dê uma vista de olhos pelo meu canal que se chama Talai a Verdade Libertará, eu vejo por aqui, só aqui para vocês verem, aqui olha, tem aqui um, dois, aliás tem mais de tudo, tem aqui este aqui e depois tem aqui um, dois, três, quatro vídeos exatamente falando acerca de pessoas tornarem-se zumbis. E, mais uma vez, para bom entendimento, durma e a palavra basta, não vou dizer mais nada. O que eu quero dizer a vocês é que os especialistas, cientistas, não sabem reviver um, algo para ajudar a população, mas para destruir a população eles estão trabalhando a tudo ao vapor. Vou terminar por aqui, que o Altíssimo vos abençoe e ficar na paz do Criador, dos céus e da Terra.